Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de pedidos de clientes para fazer um vídeo a respeito de uma válvula disparadora simples e barata. Então vamos lá, vou indicar para vocês aqui. Primeiramente vocês precisam ter o aplicativo do Aliexpress instalado no celular. Se você não tem cartão de crédito, recomendo o PicPay, onde você consegue solicitar um cartão de crédito. E também você tem cashback, ou seja, toda vez que você gasta, retorna um pouco de dinheiro para vocês e vocês não tem anuidade, ou seja, é zero anuidade. Então vai lá no PicPay e faz seu cadastro lá, que vale a pena, tá? É muito bacana, mas vamos ao que interessa. Você tem um aplicativo aqui, eu já tenho aqui no meu carrinho o que interessa, tá? Que é essa válvula aqui, vamos lá. Essa aqui é uma válvula disparadora simples, muito eficiente, tá? Muito eficiente mesmo. Ela vem com bastante o-rings, reservas, que é importante, vem com uma chave para você tirar, vem aqui com um anômetro, um bico de encher, né? E essa é a válvula BOSS, é uma válvula muito boa. O percursor dela, o diâmetro externo é de 8mm, que é o que recomendo para as caçadoras. E também tem o de 9mm, eu não utilizo 9mm não, então eu só recomendo esta daqui, tá? Então vamos pular esta outra aqui para não dar problema. Veja só como elas são bem feitas em nox, tá? Muito show de bola. Então vamos lá, esta daqui, esta daqui é o que eu te recomendo. É a de 5.5mm de 8mm, tá? Porque esta outra, se você abrir aqui, você vai ver que o furo de saída de ar é menor. Na verdade lá, tá vendo? Mas vamos ao que interessa. Hoje esta válvula está custando lá na China, lá no AliExpress, R$176,00, tá bom? Lembrando que a rosca destas válvulas é M18 por 1.5, que é o mais importante. Está aqui, ó. Para servir realmente nos cilindros que vocês forem comprar. Na descrição do vídeo tem o link desta válvula, tá? Vamos detalhe, origem China, tipo filtro, isso aí é mentira. Mas o modelo é uma High Pressure Air Valve, ou seja, uma válvula de alta pressão. Existe este modelo aqui com M18 por 1.5 Mali. Mali é macho, tá? E aquela rosca da frente lá, que vocês veem lá, que vai rosqueado naquela bucha, é 7,8 por 18,1 NF. Lembrando que essa válvula, ela foi feita para resistir e trabalhar com a pressão de 30 MPa, que é igual a 300 bar, que é igual a 4.500 PSI. Feita toda inox, ela tem um comprimento de 70 mm, ou seja, 7 cm, tá bom? E o material também é stainless steel, ou seja, inox, tá? Aplicação PCP Airsoft etc, tá bom? Vamos na descrição do item aqui, que é muito importante você sempre prestar atenção nisso, tá? Ó, é uma válvula de injeção direta de alta pressão PCP padrão Air Force M18 por 1.5. 8 mm, bico de enchimento, 4.500 PSI e tudo mais, tá? Você tem que tomar cuidado aqui, ó. Quando você for fazer a compra, você tem que escolher um orifício de 5.5 mm com diâmetro de 8. Isso que é o importante, tá? Ó, a especificação, tamanho como mostrado, peso pesa 200 gramas, comprimento 7 cm, cor aço inoxidável, material aço inoxidável, e tem uma peça de válvula de ar de alta pressão, né? Então vem tudo isso aqui, bem fácil, ela vem bem completinha, o manômetro é bem calibrado, veja bem lá, o manômetro já fala que ela resiste... Não consigo aqui, vou dar um aumento aqui, ó. O manômetro já fala que ela resiste 30 MPa ou 300 bar ou 4.500 PSI, mas a pressão de trabalho dessa válvula é de 50 a 200 bar, tá? Preste bem atenção nisso daí. Ela resiste a pressão alta, porém, o próprio manômetro está falando que ela trabalha de 50 a 200 bar, que é esse arco verde, tá bom? Muitas pessoas do Brasil já compraram essa válvula, inclusive eu, então é a válvula que eu recomendo a vocês, tá? Então vamos aqui, comprar ela, ok? Vamos comprar agora. Escolhi aqui, ó, 5.5 com um furo de 8 milímetros e vou continuar. Prestem bem atenção que essa válvula é super barata e você pode parcelar no cartão de crédito 6 vezes de R$29,48, ou seja, muito barato. Lembrando que esses valores da China são atrelados ao dólar. Quanto mais baixo o dólar tiver, mais barato você vai pagar. Se o dólar subir, você vai pagar mais caro, mas está aqui, muito simples. Eu já escolhi lá o 6 vezes sem juros e vou só clicar em pagar e ele está feito o pedido, tá? Lembrando, tomar muito cuidado com o endereço, cara. Coloca o endereço certinho, certinho, porque senão não chega, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma